Você acha que o Tite deve permanecer no comando da seleção, já rumo à Copa do Mundo? Você acha que sim, deve permanecer, porque é a nossa única opção? Ou você acha que não, que a gente tem que chamar um técnico brasileiro? Ou não, devemos convocar um gringo? Eu chamaria um gringo. Quem? Eu não gosto do trabalho do Tite. Bom, idealmente o Guardiola, mas eu não sei se o Guardiola vai topar. Mas se o Guardiola não topar, tem o Jorge Jesus aí dando sopa, minha gente. Eu não tenho a menor dúvida do que o Jorge Jesus, apesar de não ter ido bem no Benfica esse ano, mas ele é muito mais treinador, ele é muito mais moderno em termos táticos e de cabeça de futebol do que o Tite. Eu acho o trabalho do Tite muito ruim, desde a Copa do Mundo, muito ruim. O time brasileiro não tem um esquema tático bem definido. Ele joga bola no Neymar e seja o que Deus quiser. Joga com dois volantes de contenção, coisa que eu acho absolutamente ultrapassada no futebol hoje em dia, com o Fred e com o Casimiro. E não vejo o ataque do Brasil ou o Neymar, ponto. Dependendo ainda de Gabriel Jesus, próprio Richardson, Roberto Firmino, que já não faz mais gol nem no Líber. Eu, sinceramente, acho que o Tite já deu. Mas a CBF não vai trocar. Não vai trocar porque falta pouco tempo e eles são muito inseguros. Entendeu? Eu trocaria. Uau!